Aoba! Salve, salve! Bora pra mais um vídeo falando de Wild Rift. Hoje eu vou reagir, ou então analisar, meio que superficialmente, as novidades que foram lançadas aí pro patch 3.5, o próximo grande patch do Wild Rift, a próxima grande atualização. Duas coisas importantes logo nesse comecinho. Eu sei que vazaram coisas e tal, mas são rumores. Tudo bem, talvez a grande maioria vá entrar no jogo, mas da mesma maneira que tiveram vazamentos que já não entraram no jogo outras vezes, eu vou me basear nas informações oficiais. E sim, quando sair o 3.5 com todos os seus detalhes, vai ter a análise completinha aqui no canal, tá? E a segunda coisa é que muito do que eu falar aqui são primeiras impressões, coisas que eu já vi no League of Legends e tal. Então, pode ser que eu fale algo mais pro competitivo, mais pra ranqueada e como que isso vai afetar nos dois. Então pode ficar sossegado que eu vou sempre pontuar isso e tudo depende dos números, né? De como chegar. Ah, o campeão novo vai chegar. Vai chegar forte? Não sei. Se os caras colocarem que o auto-ataque dele dá 1.500 de dano numa primeira porrada, vai chegar forte pra caramba. Se não, não. Então, eu vou tentar mostrar e pontuar, né, qual vai ser a situação dessas mudanças no cenário atual do Wild Rift. Beleza? Então, vamos que vamos. E aí, Jered? Suave, pá? Então tá aqui, né? Vou colocar a versão do vídeo em português, em inglês, que tem a legendinha. Acredito que vocês já tenham visto, né, esse vídeo, mas a gente vai... Vai nessa vibe aí, meio Casimiro, não sabendo fazer nada que o Casimiro faz, né? Vocês entenderam, né? É legal que ele fala, meio pra cima, né? É legal que ele fala, meio pra cima, né? E cancelar o auto-ataque no meio delas, inclusive. Então, drag-o-las com a sua segunda habilidade, Infernal Chains. Uma vez que eles estão no seu grasp, unilita o apocalíptico com a sua última, World Ender, que unlocks um monte de dano de atalho bonus, dano de 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 dano. Esses buffs são extensos por descanso, para que você possa manter a luta em seguida. Na altura do seu potencial, Aatrox é uma verdadeira força de devastação. Se o boss de raio de dano de dano de dano de dano de dano, pegue ele e olhe a destruição. Ah, os caras não kaitam também, né? Deram uma facilitada. Enfim, sobre o Aatrox, o que não foi dito? Primeiro que Aatrox é o jeito que os gringos falam, mas uma vez eu vi o LS, que é um analista de League of Legends, dizendo que a origem do nome do Aatrox é uma coisa antiga, um deus antigo, uma parada assim. Então, mesmo em inglês, eles deveriam dizer Aatrox, e não Aatrox, mas detalhes, informações. O que não disseram aqui? Os picos de poder do Aatrox normalmente vêm com redução de tempo de recarga, né? Aceleração de habilidade. Outra coisa, acertar aquele campo de correntes não é tão simples assim. O adversário pode sair pelas laterais, que são mais curtas, então aquele Jack se jogou mal, tá? Mais uma coisa, a cada habilidade que você usa, você pode dar um ataque básico, que ajuda muito no Output dano, né? O dano geral que você vai dar no final de uma luta, no final de um V1. Sem isso, dificilmente você vai conseguir ganhar uma troca tão simplesmente, ou você vai dar menos dano que poderia, tá? E uma outra coisa, é que a Ultimate dele você não usa no final não, velho. Você usa no começo. Claro, eles precisavam mostrar e exemplificar o campeão, mas a Ult dele você sempre usa ela no começo, é igual do Renekton. Você não usa a Ult do Renekton pra não morrer. Ela dá dano em área, ela ajuda ele a ficar mais tank, então não usa a Ult dele depois da luta. Usa antes, é o mais importante. O legal do Atroxer é que ele é um campeão que faz uma rota lateral muito boa, mesmo que não tenha 100% de maneiras de escapar, mas ele é muito bom contra outros tanques. E houve uma tendência recente no competitivo de usar cada vez mais tanques, com posições de Senna, e com Senna também o Atroxer joga bem, né? Tanto contra quanto com ela, então é um campeão que com certeza vai entrar no meta. A não ser que ele venha muito fraco. De resto, vai estar lá 100%. Ficou bonito, né? O Kaiinho no Wild Rift, mas ficou muito louco. Errou! Acho que não, pegou no cantinho. São dois campeões, pra você que não sabe, você vira. É um off-tank, é Bruiser, a vermelha, é a mais usada. Em Assassin's Form, Kane vai dar mais dano, permitindo ele a derrubar de energia antes de que eles possam blink. Sua habilidade também vai mudar, dependendo da forma que você escolhe. Então, se você é um Kane inspirado, um Kane main, get ready to transform and embrace a new path. Ninguém vai chamar o Kaiinho de Kane, tá? Em português, mas enfim, eu não sei como é que seria a pronúncia dele, igual eu falei do Atrox. Eles deram um bom resumo do que é o campeão, mas o mais importante é que, competitivamente, o Kaiinho vermelho é muito mais usado. Porque o Kaiinho azul, embora ele tenha mais dano realmente, as habilidades sejam bem mais agressivas, talvez no competitivo, entendendo o Kaiinho de um modo mais carry, quase como se fosse um Kha'Zix da vida, que vai ficar muito forte nos 2, 3 itens e vai assumir esse papel, aí, de repente, o Kaiinho azul pode sim ser utilizado, em especial se ficar forte no começo do jogo, contra uma composição que tenha mais ranged, né? Mais campeões aí de longo alcance. Mas, em geral, no LoL, pelo menos, o vermelho sempre foi mais utilizado, tá? Tanto na selva quanto na rota do Barão. Ele pode ser jogado nessas duas funções. É um campeão que fala muito de acordo com Wild Rift, porque é um campeão dinâmico, um campeão legal de jogar, que tem mobilidade, pode fazer uma rota lateral, a maioria das vezes vai ser pego na selva, mas pode ser jogado na rota do Barão, então tenha essa flexibilidade. E é outro que eu acho que vai entrar no meta direto, assim. Não tanto quanto o Aatrox, mas também acho que vai entrar no meta, assim, diretaço. E faça... Primeiro faça o Kaiinho vermelho, entenda como ele funciona, depois você tenta fazer o Kaiinho azul, porque ele é mais difícil de jogar, já que ele é bem mais papel, né? Não é toda a composição que encaixa ele. Vamos ver a Lilia. O que é isso? Você se sentiu dormindo? Talvez o nosso campeão será um campeão de respirar. Vamos ver a Lilia. Agora! Essa tímida fauneza espiritual. Mas não underestimate sua aparência skittish. Sua velocidade e dano podem espurrar até mesmo o somente do dorme. Olha a bolha! Olha a bolha que a Sarah me mandou, filho! Meu, mami! Não é que também não, né? Todas as habilidades de Lilia aplicam a Dream Dust, que lhe atende o dano de maxilidade de saúde ao longo do tempo. Quando ela atende pelo menos um campeão com uma habilidade, ela atende a velocidade que se atende com mais atos. Lenda suas habilidades e você vai zoomar na tela. Lilia's ultimate, Lilting Lullaby, coloca todos os campeões afetados por Dream Dust para dormir depois de um deslizamento. Beitados, beitados! Agora eu não sei exatamente se no LoL, eu preciso lembrar a build dela do LoL, se ela está fazendo um ímpeto cósmico, mas no Wild Rift eu acredito que ela vai fazer, tanto pela velocidade de movimento quanto pelo AP, né? Até porque o ímpeto cósmico do Wild Rift é diferente do ímpeto cósmico aí do League of Legends. O que não foi dito aqui, claro, porque é um vídeo bem curto, né? Para falar da Lilia, é que ela é uma carry. Ela não é, ah, ela coloca para dormir, não, ela é carry. Muito carry. E ela pode ser jogada até na rota do meio, mas a principal função é na selva, até porque o clear dela é muito rápido e eu acredito firmemente que com essas novidades de clear que estão tendo agora no Wild Rift ela vai poder fazer dois campos ao mesmo tempo, tipo uma Morgana está fazendo, tipo Evelyn está fazendo, tem uns chineses fazendo, né? E o mais importante é que ela junto da Morgana e da Gwen hoje são três carries AP possíveis de serem jogados na selva, cada um com as suas intenções. A Morgana um pouquinho mais utility, muito dano no terceiro item, a Lilia com dois itens já dando mais dano que a Morgana e também tendo utilidade, mas jogando de um jeito diferente com menos alcance e a Gwen sendo uma carregadora um pouco mais de scaling que vai bater bem na rota lateral, mas não vai ter uma iniciação tão forte assim. Então, tudo bem, eu gostaria muito que tivesse o Echo nesse balaio, a Evelyn, mas aqui eu estou falando de competitivo e a Evelyn no competitivo quase não aparece. Eu queria que tivessem outros campeões AP nessa função, mas só de ter uma Lilia que é muito forte, desde o League of Legends, muito útil em várias situações, entrando nesse hall de campeões já ajuda muito. Quem sabe é você ter um campeão carregador AP na selva, no competitivo, que é o que está acontecendo na maioria das vezes, para liberar outros campeões AD de serem jogados em outras rotas, seja no meio ou até mesmo alguns ADCs. Então, quem sabe contribua aí para que ADCs apareçam cada vez mais. Ah, mas ela vai ser banida, estou andando. Pô, mas se você for ver que ela deve entrar depois de um Atrox, depois de um Kayin, já tem uma Vex começando a ser banida e ser usada bastante lá fora. Então, eu acho que tem espaço sim para ela ser jogada. Dos três, eu espero que ela seja a que venha mais forte e que permaneça mais forte para ver se o meta muda um pouco dessa coisa de APC o tempo inteiro na Rota do Dragão. Não acho que vai mudar tudo, não. Vai demorar ainda, mas pode ser que seja uma coisa aí que ajude nessa mudança. Vamos ver, mecânica de jogo. E mudou. E aí, David? Suave, pai. Você vai me encontrar como Papa Smooth no Rift e nas suas sociais. Agora, vamos entrar em nossas mudanças de gameplay. No último parágrafo, nós fizemos mudanças para a ropa de suporte. E nós sentimos bastante bem sobre onde eles Só no começo que não, né? Os dois fazendo itens de suporte. Mas agora tá bom mesmo. Ok. Todo mundo chora para a selva impressionante. em Wild Rift. Ela joga muito diferente comparado com todas as outras rolas e tem um monte de agência no longo do jogo. Agora, nós esperamos que a ropa de jungle permaneça em alta depth e em alta impacto. Coisa importante do que ele tá falando. Você pode discordar, falar que a selva não ajuda em nada, não muda nada. Mas, tanto na ranqueada quanto no competitivo, é a rota que mais impacta pro bem ou pro mal. Competitivo, então, o meta gira em torno da selva. Mas, em 3.5, nós estamos procurando remove some unnecessary complexity from the experience while maintaining all the epic moments. Starting this patch, you'll be able to use the buff sharing mechanic. Blue and red buffs are incredibly powerful tools and sometimes cause unnecessary tension between teammates as to who should get them. We're adding a mechanic where after a few minutes of game time, killing the Brambleback or the Sentinel will drop a temporary buff that other players can pick up by walking up to the buff circle. Sharing is caring, folks, so don't... Tá, esse tem uma coisa já. É uma simplificação pra ranqueada. E tudo bem. O jogo também é baseado em ranqueada. Pra ranqueada é bom. Tem que ver só alguns detalhes de tipo assim, se o adversário matar o buff, esse buff a mais fica disponível pra todo mundo ou não. Porque, por exemplo, se o bônus vermelho quando você mata ele fica disponível pra todo mundo, o adversário pode entrar na sua selva, vai esperar você acabar o bônus vermelho, às vezes ele fez o dele mais rápido, às vezes é uma matchup assim, o cara vai esperar você fazer, vai pegar um bônus vermelho também, ou então ele fez o azul, já entrou no seu vermelho, e aí do nada você tem ali mais um buff e o cara vai tirar um x1 com dois buffs e você vai ter um só. Então eu não vi certinho se é dependendo de algum horário ou não, algum tempo do jogo, imagino que sim, mas como simplificação, ok, como estratégia pra competitivo, aí já dá uma mudada, porque o bônus azul principalmente ajuda muito os caras do competitivo a limparem a onda de minions, já que a maioria das vezes é um mago que vai fazer, que vai pegar, e aí você tem menor redução de tempo de recarga, menos tempo de recarga nas habilidades que agiliza a limpeza de onda de minions, então se o seu jungle e o seu mid vão poder fazer isso, não existe mais essa escolha, é mais difícil, talvez você pegar alguém fora de posição, enfim, a gente vai ter que ver o desdobramento, em geral, ok, acho que é só uma mudança, nem boa, nem ruim, para a rankeada, é legal, ok, porque senão ia ficar dois buffs muito fortes, você também tem um novo jungler específico chamado conservation, quando você jungle, você vai ganhar stacks de conservation ao longo do tempo, e, matando um monstro vai cagar as stacks para o deus, esse buff é feito para oferecer uma guia natural para os junglers, sobre como isso se equilibra entre ganking e farm, basicamente, se você só farm ou só ganking, você vai perder esse objetivo de bonus. Isso aqui já me preocupa um pouco, velho, porque, de novo, é uma mudança que existe na rankeada, e aí você já começa a entrar num território um pouco discutível, porque se essa mudança for só de rankeada, e no modo profissional não tiver esse status, você vai estar diferenciando o jogo rankeado do jogo profissional, e isso nunca é bom, porque o cara que assiste o profissional quer tentar fazer as mesmas coisas e buscar chegar onde o profissional está jogando, jogando a sua rankeada. Só que você está dando mais ouro para a lane que mais farma no jogo e mais consegue ouro no jogo, se bem jogado, falando de competitivo. Então, é perigoso, tem que ver o quanto é a mais esse ouro. se for, se for, por exemplo, a quantidade de ouro daquela runa do frutomel, enfim, da guloseima, talvez seja um pouco problemático. Tem que ver também o tanto de tempo, deve ser uns dois minutos, um minuto e meio que vai encher tudo ali, e eu sei que são só monstros grandes, então, bônus vermelho, ou então, o bônus azul, ou então, um dragão, um arauto, alguma coisa. Talvez eu esteja me preocupando demais, mas, na rankeada vai ser legal, vai ser realmente muito bom, é um estímulo a mais para as pessoas jogarem selva. No competitivo, dependendo do tanto de ouro, talvez facilite muito o snowball da vida, e aí, realmente não vai compensar você jogar de junglers de criação, e isso vai restringir muito o meta, talvez até um pouco mais restrito do que já está hoje. Ok, esquisito. Isso aqui é porque não sabia usar. Tem vídeo, inclusive, no canal falando, e no competitivo, direto você via usando isso aqui. Eu não acho que seja uma mudança produtiva, mas, de novo, eles estão pensando em simplificar, eles estão querendo trazer jogadores para a selva, e com essa intenção em mente, boa mudança. Já ajuda muito o cara a não ficar naquela coisa de usar um, usar outro. Uma vez, um cara falou para mim que usava o azul porque era mais bonito. Eu falei, mano, não é assim. isso é ruim. isso é muito ruim. Isso é ruim. O smite, por vezes de uso, beleza, é mais fácil realmente. Mas o lance de você não aumentar o dano de smite com o nível impossibilita que o caçador que seja à frente se mantenha à frente na hora de uma disputa por objetivo. Salve helicóptero. Então, por exemplo, você está a nível... Primeiro que já é difícil, né? Estar em níveis à frente no Wild Rift. É muito difícil. Um nível na frente já é raro. Mas se você estava aquele nível na frente, você tinha um pouquinho mais de dano para tentar segurar um objetivo a seu favor. E é uma vantagem que você conseguiu baseado na partida que você jogou. Então, vendo por esse lado, no competitivo, eu acho uma simplificação desnecessária. Na ranqueada, ok, de novo, é uma simplificação que pode ajudar caçadores a não se sentirem tão mal por estarem atrás. Já que o dano vai ser fixo dos smites. E tem que ver também esse dano fixo qual que vai ser. Porque se o dano fixo for baseado no smite do nível máximo, então você vai conseguir fazer objetivos grandes mais cedo, vai sozinho, vai solar, isso aí muda também. Porque, em teoria, antigamente, você teria que esperar chegar num tal nível pra ter uma noção de burstar. Pros times competitivos também vai mudar o dano que eles esperam o objetivo ter de vida pra burstar, pra explodir o objetivo todo mundo combatudo ao mesmo tempo. Então, vai ser uma coisa bem impactante. Eu acho ruim, eu não gosto, acho uma simplificação desnecessária. Mas aí, levando em consideração o que eu acabei de falar de no Wild Rift os níveis não serem tão separados, assim, você não consegue abrir tanta vantagem de nível, talvez não impacte tanto. Mas eu ainda assim acho que não é tão interessante. E pensando agora, tem esse lance que eu falei. De burstar, mudar, ver a quantidade de dano fixo que vai ser, que eles vão chegar. Isso é bom, tem vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, comenta aqui se vocês querem que eu faço o vídeo explicando exatamente o porquê, mas não precisa. Sim, só o competitivo que não começava e às vezes ainda. com as notificações para os monstros de stats monstros, nós esperamos que as primeiras decisões de clear possam ser mais dinâmicas e flexíveis, para que os players possam escolher o que o campo pode começar based on the unique dinâmicas of their specific matchup. Isso é muito bom, isso é pra mim o melhor do patch. Porque agora você vai ter clear específico de acordo com o caçador, você pode mudar mais, pode começar de repente do azul, aí vai de acordo com o buff que você tem, com o seu campeão, pode dar margem de abrir matchups diferentes ou jogar diferentes matchups no começo com diferentes campeões, então isso é muito bom. Espero que seja impactante realmente. ... ... ... ... O Heralto hoje é a principal ... ... ... ... ... Primeiro objetivo ali, 5 minutos e aí depois você tem até uns 6, 7 minutos para usar ele e depois começa o meio do jogo. Então, o segundo Heralto ok, o primeiro não. O primeiro é meio de jogo, total. Mas com esse começo de jogo, muitas vezes as recompensas podem mudar muito. Então, nós aumentamos a velocidade de summoning o Riff Herald e a velocidade de carga. Então, o valor que ganhou do seu jogo será muito mais consistente. Eles mudaram coisa básica, eles mudaram só uma coisinha de uso do Heralto. Se fosse mudar números do Heralto talvez fosse mais impactante. Só essa qualidade de vida está de boa. E você vê que aqui eles usaram o Heralto de exemplo numa T2. Esse aqui é um segundo Heralto. Primeiro Heralto você não vai usar na T2 nunca, você não vai estar nível 11. E mesmo no segundo Heralto dificilmente você vai usar na T2 no competitivo. Normalmente você vai usar numa T1 do meio ou alguma coisa assim que sobrou. Então, legal, mudança boa, mas meio de jogo não. não só meio de jogo. Horizon Focus é um ótimo pick para magias que querem sniper oponentes com espelhos. Esses habilidades que atirem um campeão de distância vão aplicar stacks para o inimigo. Hacendo habilidades de control que atirem adicionais stacks. Gainhe enough stacks para consumir e causar dano de bônus. É diferente do do Law de PC, o Law de PC é mais baseado no alcance mesmo. Você vai e se você tiver no alcance X de longe o dano aumenta, basicamente. aqui você vai ter que pegar e acertar as habilidades e tal. Então, vai ser um item, inclusive, muito bom para todos os magos que estão no meta. E aquilo que eu falei de tirar os magos do meta acaba dando uma problemática, né? Até aquela Ashe AP Support se pá, consegue usar isso aí, mas Karma, Lux, Ziggs e todos que jogam de muito longe e enchem muito o saco podem ficar mais fortes por causa desse item. Tem que ver como que vai entrar na build, né? Se entrar cedo na build e for melhor do que um ludens for melhor do que alguma outra coisa talvez traga ainda mais esses magos para o meta e pode tirar um Varus da vida que joga do mesmo jeito mas joga AD e tal, né? Talvez o Varus não porque ele faz é um ótimo utilizador de presa da serpente mas ainda assim é um bom item acho que vale a pena ter esse item no Wild Rift mas no estado atual do meta eu acredito que vai fortalecer o que já está acontecendo. Vamos ver. Falando de competitivo falando de ranqueado é um item muito bom uma opção a mais tá show de bola o Dominiq é o nosso item de penetração com esse adrenálise depois de você sair de combate com outros campeões por alguns segundos o seu primeiro ataque contra o campeão vai ter 增ado de ataca esse item esse item aqui eles descreveram de uma maneira que parece que o item é idiota é horroroso primeiro ataque vai ter ataque speed a mais e depois você vai dar dois rápidos isso aí não muda nada em especial porque o Dominiq é feito de quarto item terceiro item de ADC de crítico normalmente então vai demorar assim com exceção de alguns campeões de penetração de armadura então realmente foi uma descrição muito ruim na minha visão ali o que é importante do Dominiq é que ele é um item de penetração é mais um item de penetração só que entre um item de penetração em porcentagem que é o lembre-te mortal que dá a quarta cura o item de penetração em porcentagem que é a serilda que dá lentidão e um item que vai te dar velocidade um pouco a mais no primeiro ataque você vai te convir comigo que os outros dois são muito melhores então ou o Dominiq vem com mais penetração de armadura do que os outros dois para compensar ou então ele vai ser esquecido olha o Mejai legal é legal é assim eles deram um jeito de pegar a passiva do Mejai que no League of Legends de PC ele te dá AP meio que infinitamente assim até um certo ponto até 20 stacks então você aumenta muito seu AP no item barato só que se você morrer você perde metade das stacks aqui não eles deram um jeito de fazer o item ser mais funcional e não ter esse spike gigantesco de poder para não fazer o jogo acabar tão cedo também ficar tão esquisito assim então gostei eu acho que pode ser um item bem bom para assassins vai depender dos números dele né porque ele é um item que depende muito da sorte do snowball realmente dentro das lutas e quando ele fala abates aqui ele deve estar falando de assistências também então não é tão difícil quanto pegar realmente o abate dar o último dano mas ainda assim eu acho que pode ser um item bem legal dependendo da situação tá jogando contra mais squishes fazer ele ali de segundo terceiro item sem precisar fazer um cajado do vazio de terceiro item para uma Kali para um Fizz para esses assassins AP acho que vale muito a pena para Vex enfim acho que vale pode vir a valer bastante a pena vamos pensar nossa trachão ah ok também assim acho que tem uma mudança gigantesca não acho que vai ser muito usado também não talvez em situações realmente de Oriana que bate AP e tem essa esse CDR tirando isso acho que você pode até pensar na Gwen a Gwen em teoria se beneficia muito disso porque é velocidade é diminuição de tempo de recarga e tal então ela talvez use mas o conquistador pensando que a build da Gwen já tem um pouco de velocidade de ataque no Nashor que ela faz de segundo item jogando na Baron Lane ou de primeiro item na selva talvez não compense tem que testar e ver os números mas é bem situacional em geral vai ser eletrocutar a ERI ou conquistador ainda ok tiraram a penetração do brutal aqui é o seguinte é ótima para assassins também e jogadores que vão fazer builds de penetração porque se você for um cara até deixar na outra tela para não confundir se você não for usar brutal que é AD cedo para ter uma lane forte logo cedo e não for usar tempestade crescente que demora bastante para escalar existe esse meio termo de penetração só então a runa campeão era usada só em ranqueada e era muito alto risco alta recompensa competitivo dificilmente era utilizada essa runa então não compensava tanto até porque era porcentagem porcentagem no começo você tinha que ficar sem morrer 10 12 minutos para conseguir usar bem a runa sabe então era uma runa meio esquisita nunca gostei dessa coisa muito 8 ou 80 essa aqui de penetração é muito mais interessante e eu acho que os assassins vão gostar bastante e vão usar porque o assassino não quer uma rota incrivelmente forte porque ele vai ter que esperar nível 5 ou 6 para jogar e também não quer demorar muito para ganhar um status entendeu modo de jogo de ser igual vou passar sinceramente não é o foco do canal obrigado obrigado Riot eu nunca critiquei jamais jamais critiquei jamais critiquei obrigado ah é o recurso do Overwatch não sei se tem outros jogos mas era o recurso do Overwatch legal isso é muito legal porque assim ah eu vou tá evitando um cara mano vai te xingar o cara não precisa ficar arrumando briga sabe vai lá coloca o cara na listinha de evitação evitamento avoid list e é isso você não vai jogar com o cara por uma semana assim tá tudo bem depois se o cara não melhorou você coloca de novo e eu acho legal resetar porque muitas vezes você colocava a gente lá no Overwatch que tinha essa função tem não sei e esquecia as vezes o cara nem jogava mais as vezes você nem tava mais puto mas você esquecia então ele resetando ajuda bastante a fazer isso e uma outra coisa né essa lista o lado ruim dessa lista é que dificulta no matchmaking porque agora o matchmaking a função de encontrar jogadores pros times vai ter que pensar e vai ter que parear todas as avoid lists então se eu acho ok jogar com um cara fulano acho ok ciclano acho ok beltrano acho ok mas o quinto cara do nosso time tem o outro em lista de avoid aí a gente não vai jogar com aquele cara enfim deixa eu fazer de novo eu acho ok o cara acho ok o outro acho ok aí um quinto acha que o quarto cara do nosso time tá na avoid list aí não vai dar pra fazer esse time então existe todo esse lance lembrando que é claro você só vai dar avoid você só vai evitar o cara de jogar no seu time e não no time dos cara ele pode cair ele não vai jogar no seu time mas ainda assim nos elos mais altos isso tende a aumentar o tempo de espera numa fila de ranqueada espero que não aumente tanto mas é o lado ruim dessa função vamos ver como que vai ser tem um novo jeito de ver suas skins quando você visita o tab você vai ver a skin mas aqui é a skin eu vou passar de novo não é o foco do canal agora eu vou passar a gente para o jared faz o que ele faz muito melhor mesmo no meta onde você tem lutadores AD de melee pouca range que vai bater de perto ele poderia ser muito bom ficando de longe começando a play mas é uma situação difícil para ele evento de novo não é o foco deixa eu passar e aqui vai ser o real de skins vai né então vou deixar o realzinho de skins aqui passando para vocês verem as skins brevemente e é isso já vou finalizando espero que as mudanças sejam boas e sejam sempre produtivas muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui um salve para você que está acompanhando todos os shorts também tem mais vídeo aqui no canal falando sobre várias coisas de Wild Rift principalmente né de coisas que envolvem competitivo mudanças números quem está forte meta é o foco do canal enfim e é sempre muito legal trocar essa ideia com vocês comenta o que você achou da atualização que está por vir a gente sabe que rolaram rumores de outras coisas que também estão por vir mas é o que eu disse eu prefiro me manter com as informações oficiais e aí mais pra frente quando essas outras coisas saírem também eu falo assim que possível tá e sempre vou fazer aí essa essa análise olha que que skin bonita vou comprar essa aí então por isso que aqui a gente acabaram falando tanto desse realzinho assim de skins e tudo mais beleza então valeu Jaredão valeu você que acompanhou deixa o likezão que é muito importante também tamo junto e tchau e aí